Muito bem, após uma semana agora nós podemos podar o lado superior esquerdo da árvore. Lembrando que nós retiramos toda a brotação que surgia próximo dos galhos primários para que esses não perdessem a força. Isso ocorre muito com a zeucova, como ela tem a brotação muito intensa e cresce muito rápido, é comum após uma poda, uma poda drástica, surgem brotos na base dos galhos primários e esses obviamente tem que ser retirados rapidamente.